Quem é que eu vou chamar? Aí, de quem é aquela caricatura lá? De quem é aquela ali? De quem é aquela caricatura? Quero ver se vocês acertam. De quem é aquela caricatura? De quem é? É a Marisa? Vocês já viram que ela tá me perseguindo, né? Ela falou pra mãe dela, falou, né, conversa, falou pra mãe dela que quando ela fizer 20 anos, ela vai casar comigo. Ela me adora. Não foi o que você falou pra sua mãe? Não? Eu falei pra ela que você é um grande apresentador. Eu falei que eu te adoro. Mas já é tão pequenininha que tá atravessando a puxar saco já? Não. É que assim, tava com saudade de você, porque faz tempo que eu não te vejo. Como se tava de férias, né, Silvio? Começou a gravar, aí na outra, antes dessa, com o Alexandre Frota, aí que eu te vi. Eu quero saber o seguinte. Primeiro que eu não estava de férias. Quem falou você que eu estava de férias? A intuição. Quem? Intuição. Feminina, nunca falha. Quem é essa intuição? Ela trabalha aqui no SBT? Ela mora aqui, ó. Ah, ela mora na sua cabeça. É a intuição. Ela é vizinha da consciência. E você tem? Porta com porta. Você tem? Tenho. Tem o que? Intuição ou consciência? A consciência é vizinha de porta do juízo e a vizinha de porta da intuição. A consciência é vizinha de porta de quem? Do juízo. Do juízo. E o juízo é vizinha de porta da intuição. Da intuição. E você tem intuição? Eu tenho. Você tem juízo? Tenho bastante. Tem. E você tem mais do que? Você tem... Você falou qual foi a terceira que eu esqueci. Juízo, intuição e... Consciência. E consciência. Você tem consciência? Eu tenho. Você nunca fez nada nesses... Vai fazer nove anos, né? Vou fazer nove anos em maio. Em maio? Dia 22. Mês que vem? Sou geminiana. Pois é. Então você sabe que você está ficando grande. E você era uma atração. Você era muito apreciada. Porque você era uma menina pequenininha, inteligente. Agora você está ficando grande e ninguém mais vai dar bola pra você. Todo mundo vai dizer... Ah, é. Você é grande, pô. Já é. Não é o problema de ela saber algumas coisas sendo grande. Eu não sou grande, grande. Está ficando velha já. Nove anos já é velha, meu bem. E você? O que é que tem eu? Você já... O que é que tem eu? Você já está também, né, senhor? Quem? Você não está ficando. Você fala que você é jovem e tudo. Mas eu sei a sua idade, hein? Você sabe a minha idade? Quantos anos você acha que... A sua colega de programa tem a Nanny People? Quantos anos ela tem? Quantos anos ela tem? Quero ver se você descobre. Você não falou que tem intuição? Então, o que a sua... O que a sua intuição registra quando você olha pra ela? Quantos anos ela tem? Fala! Ah, onde é que está a tua intuição? É na casa de Inta ou Enta? Não, 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 não fica jogando. Quantos anos, na sua opinião, a Nanny People tem? 28, 45, 92, quantos? 40. 40. Ela parece que tem 40? Parece. Ela, que sexo ela é? Se avana, Nanny. Se avana. Obrigada. Por que obrigada? Quem vai precisar agora? Mas, você não tem... Ela é do sexo feminino. Ok, perguntei. Você não tem, você não tem... Você não tem... Você não tem... Hello! Não tem identidade, você? Tenho. Então, na sua identidade... Eu fui... E aliás, eu fui o primeiro bebê de São Bernardo do Campo a TRG. Fiz meu RG com dois meses. Você? Você já falava com dois meses? Não, eu comecei a falar com nove meses. Com nove? Sim. A lista é de ser mentirosa, vai. Não, é sério, pode perguntar pra minha mãe. Eu comecei a falar com nove meses e eu comecei a ler e escrever tudinho com três anos. Com quantos anos? Três anos. Você sabe ler? Eu sei. Sabe bem? Bem. Tá, você sabe que agora no teu programa vai ter notícias todo dia, não sabia? Vai. Vai. Legal. Você não trabalha quinta, sexta e sábado? Trabalho. Segunda, terça e quarta, quem é? É a Priscila e o Ildi. Então, quem é a produtora do programa, não é a Juliana? Não, ela é diretora da Priscila e do Ildi. A minha diretora é a Silvinha. Pois é, então agora vocês vão colocar lá no quadro que vocês têm, vão colocar as notícias do dia. Então vocês vão ter que ler a notícia do dia. Legal. Tomara que seja notícia de coisas legais que vão acontecer. Notícia de quê? Notícia que criança goste. Tipo, revistinha, essas coisas. As notícias que saem no jornal do dia. Vai colocar lá as manchetes do dia, do dia, do dia que você tá... Tá bom. Você não faz programa ao vivo? Faço. Sempre ao vivo? Sempre ao vivo. Nunca fez sem ser ao vivo? Não, nunca fiz. Só quando eu tinha seis anos, que eu fazia o Domingo Animado, aí a gente começou a fazer ao vivo o Domingo Animado, depois começou a gravar o domingo depois do sábado, que o domingo só tinha dois blocos. O de começo e o de saída, daí o resto era só desenho, daí não tinha ligação. Então agora você faz ao vivo. Faço. E quem é que deu aquela ideia de colocar lá as crianças aparecendo no vivo? A webcam? O que que é? Não sei. A webcam, não sei. O que que é a webcam? A webcam é uma camerazinha que a gente põe no computador, que a gente aparece e pode ver quem a gente fala. Como? Exemplo, eu tô falando com a Nanny People. Ela tem webcam e eu também. Aí a gente se vê pelo monitor. Só que isso só funciona no MSN. Você tem computador? Tenho. E o que que você faz no computador? Você joga? Eu jogo, jogo. Quais são os jogos que você joga? Ah, eu jogo, jogo de... O que eu mais gosto é de culinária. Eu adoro jogo de culinária. Jogo de culinária? E eu gosto de jogo também de treinar golfinho. É bem legal. Treinar o quê? Treinar golfinho. Você não joga canastra? Não. Que isso? Canastra não joga? Não. Não joga buraco? Não. Não joga? Você joga só fazer besteira só. E eu também jogo roda-roda. Roda-roda. Tem roda-roda. Sabia? Tem na internet. Você põe lá no Google. É... Roda-roda Silvio Santos. Jogos. Aí você clica lá e aparece um site que tem roda-roda. Então você... Eu quero saber o seguinte. Você não falou que ia pra Disney? Em julho. Você vai ou não vai pra Disney? Eu vou. Eu vou tirar o visto em maio e vou pra Disney em julho. Julho? Julho ou junho. A gente ainda tá decidindo. Se você for pra Disney em julho ou julho, você vai morrer de calor. Ah, mas não importa. Calor é mais gostoso. Eu sei que lá faz calor de 37 graus. 37? 37? Não, 40 no mínimo. Junho, julho e agosto são os três meses mais quentes da Disney. E também porque lá em Orlando, Orlando é bem quente, né? Eu sei, não, mas não. Orlando só é quente nesses três meses. Nos outros meses, não. É frio. Então, por isso que eu vou, eu vou porque eu quero pegar o calor pra tomar sorvete. Não, vai em setembro que é o dia, é um mês extraordinário. Ah, não. Setembro. Aí, tem aula. Não quero faltar. Eu quero... Ok, quando você chegar na Disney, eu quero só... A Disney pra você entrar num brinquedo... Você tem que ter no mínimo um metro e quarenta, né? Não, isso eu não sei. Isso aí é alguns brinquedos, é muito raro. Um metro e três. Mas você tem que entrar numa fila. Uma fila bem grande. Ok. Então, todo mundo conhece... Quer dizer, suponho que muita gente conheça você. Como é que você vai chegar no brinquedo se todo mundo conhece você? Vai te pedir autógrafo, vai te pedir foto... Ah, tem problema. Como é que você vai chegar lá? Lá nos Estados Unidos ninguém conhece. Hã? Ninguém me conhece nos Estados Unidos. Não, mas no mês que você vai, tem a maior parte das pessoas que estão no parque... Brasileiros. São brasileiros. Conhecem você. Como é que você vai fazer? Você vai fazer... Mas eu não vou de caixinho. Eu vou de meu cabelo natural. Eu uso boné por causa do sol. Eu uso boné, protetor solar, uma camiseta, um shortinho e uma croce. Ah, você vai se camuflar. Não me camuflar, porque eu ando desse jeito. Só que boné eu uso quando eu vou passear com o meu cachorro ou quando está muito calor. Bom, agora eu quero saber o seguinte. Você já ganhou aqui mais vezes ou você já perdeu mais vezes? Eu ganhei mais vezes. Mais vezes. Perdi, eu perdi cinco vezes. Não, três, quatro. A Nani Pipo, o que você acha? Ela vai ganhar de você ou você vai ganhar dela? Não sei. Ela é inteligente. Não, você falou que tem intuição. O que diz a sua intuição? Diz que você vai ganhar dela ou você vai perder para ela? Não, a intuição vem antes do acontecimento. Acho que eu... Claro, você tem a intuição e essa intuição, se for uma boa intuição... Eu venho para jogar. Sim, mas qual é o quê? Mas você vem da Nani Pipo aqui. De que signo você é Nani? Câncer. Ela é canceriana. A minha avó também é canceriana. Ela é canceriana, você é geminiana. Eu sou geminiana. Quando você nasceu, você gemia muito. Não. Não? Então, por que você é geminiana? Eu nasci acordada e o médico deu... Ele tapinha nas costas para ver se a criança estava respirando e começou a... Ué, ué. Aí eu olhei para a cara da minha mãe e parei de chorar. Eu olhei assim... Quando é que você vai receber outra irmãzinha? Eu... Eu quero que a minha mãe engravide. Isso é muito... Eu quero ter uma irmã chamada Mariana. Isso é muito egoísta. Eu quero ter uma irmã. Você tem que deixar ela engravidar. Então, eu quero que ela engravide. Eu quero ter uma menina. Mas não é com ela que você tem que falar. Eu quero que ela... Eu quero que ela... Então, eu já falei para ela. Tem que falar com o seu pai. Mamãe, eu quero uma irmãzinha, um irmãozinho. Tem que falar com o seu pai. Tem que falar com a minha mãe. Não, com o seu pai. Tem que escrever uma carta para a cegonha. Não, tem que falar com o seu pai. Não, eu tenho que falar para a minha mãe. Não, para engravidar, tem que falar com o seu pai. Ele vai providenciar. Ai, meu Deus. Por quê? Porque a gente escreve uma carta para a cegonha. Você acredita em cegonha ainda? Sim. Ah, deixa eu te conversa, fiada. Você acredita em cegonha? Por quê? Você nasceu de uma cegonha? Não. É que a cegonha, ela traz... Você acredita em cegonha? Uma sementinha. Você acredita em cegonha? Sim. Ah, então. E a Nani Pi, porque foi a cegonha que trouxe ela? Foi. Trouxe ela também. Então fala com o seu pai, vai providenciar um irmão para você. Irmão, não irmã, irmão. Irmão? Irmão. Ó, vou fazer um negócio. Se a minha mãe engravidar de um menino, menina... Não, menino. ...e se ele... Tanto faz. Eu tenho uma simpatia que se a sua mãe fizer, vai ter menino. Não falha. Não, menino não. Tem que ser menino. Por que você não quer menino? Por quê? Ah, sei lá, é legal. Tem casal e tudo. Só que às vezes os meninos pequenininhos, eles fazem assim de tirar a cabeça da boneca. E eu tenho muito carinho com as minhas barbas. Não, mas tem que ser o menino para ficar uma dupla. Você e o menino. Ah, não. Você é a... É o meu nome, é? Maísa. Maísa. Ele vai ser o nome dele, vai ser Mário, pronto? Mário e Maísa. Mário, pelo amor de Deus. Mariana. Mariano. Se você tiver um irmãozinho, qual é o nome que você vai colocar? Sabia que o meu tataravô, ele era espanhol, ele era casteliano, ele falava casteliano. E daí o nome dele era Mariano. Então, se você tiver um irmãozinho, menino, qual é o nome? O que você tem que escolher? Menino, Matheus Henrique. Ah? Matheus Henrique. Matheus Henrique? Ator mexicano, Matheus Henrique. Quero ver, agora você vai ganhar da nele pipa. Se você ganhar da nele pipa, quanto é que você ganha? Eu ganho mil, e se ela ganhar de mim, ela ganha dois mil. Dois mil. Uau! Uau! Verão, eu consigo? O que você acha, Nelly? O que você acha, Nelly? Eu estou encantado com essa Maísa, pessoalmente, porque eu acho que ela nasceu com um chip na cabeça, né? Um chip na cabeça. Quando ela falou, mamãe, ela falou, Google. Ela já sabia de tudo, já. Já sabia de tudo no mesmo tempo, já. Porque eu fico impressionada de ver o carisma que ela tem e a voracidade de palavras que ela tem. É um vocabulário muito rico. Tem muito advogado por aí que não tem mesmo. Obrigada. Quando você crescer, você vai ficar igual a Lívia. Ah, Lívia? Conhece? Corintiana. Hã? Corintiana? É, você é corintiana também, não é? Você também. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Tá bom, tá bom. Doutor. Agora, tá bom, tá legal. Vamos ver agora. Agora eu quero ver. Tira. Vai, tira. Quero ver agora. Deixa eu ver. Quero ver se você vai ganhar da Nanny People. Tá pensando que a Nanny People é brincadeira, né? Não é não. A última que você ganhou, quem foi? Eu gostei do seu cabelo. Quem foi o último que você descultou? Quem foi o último? Quem foi? O Alexandre Frota. O Ali? O Alexandre. Ah, o Alexandre Frota. Ganhou dele? Ganhei. Quero ver se você vai ganhar da Nanny People. Valendo 10 pontos, Japão. Terremoto. Terremoto. Ainda bem. Nanny, valendo 9 pontos. Japão, mar. Peixe. Não. Não, nossa senhora. Nanny, o que foi o seu? Estou tomando a boca. Estou tomando o papo. Ela lembrou. Japão, mar, ondas. Tsunami. Aê, 8 pontos. Tsunami, ok. Uma comida japonesa. Incrível, né? Porque eu falei assim, Japão, ou no terremoto, ou no tsunami, porque teve o terremoto seguido do tsunami. Chega, não explica. Que foi uma onda que devastou o país. Que estava quase... Passando o estado de... Tira da Nanny. Tira da Nanny. E veio o devastador. Que veio o devastador? E devastou a cidade. Do Japão. Que dó. Ai, meu Deus. Que bom que meu padrinho não está lá. Porque ele já morou lá, daí. Se ele estivesse lá... Porque ele morava lá em Hiroshima. Sei lá o que é o nome. É... O quê? Hiroshima? Sei lá. Hiroshima? É, ele morava lá em... Não, Binai, Binai. Ah, Irei, Irei. Ninguém quer saber da história da sua família, tá? Só que ele morava lá. Chega quieto. Vou... Vou tapar a tua boca. Nanny People, valendo dez pontos... A gente sabe que a Maísa começa a falar, a gente começa a se distrair, a gente não esquece de pensar. Ah, esquece de pensar. Nanny People, dez pontos. Eletrônico. Celular. Não. Maísa, nove pontos. Eletrônico, espião. Rastreador. Rastreador. Os espiões? Rastreador. Poderia ser. Agora, vamos lá. Nanny People, valendo oito pontos. Eletrônico, espião, voz. Hum, eu já sei. Eletrônico, espião, voz. Microfone sem fio. Não. Posso falar, Silvio? Pode. É, GPS. Hã? GPS. Não. Quem sabe? Vale cinquenta, quem sabe? Fala. Secretária eletrônica. Não. Vai. Robô. Não. Hã? Outra. Radinho, é. Não, não. Outra. Câmera escondida. Não. Outra. Microfone. Não. Outra, ninguém sabe. Gravador. Aí, vem pra cá. Aí, gravador. Muito bem. Muito bem. Vem buscar cinquenta. Vem buscar cinquenta, Adriana. Realmente. Aí, Adriana. Sorria, você está na televisão. Você conhece de Sion, hein, Adriana? Que papo é esse? Me dá nota de cinquenta. Quem? Nani. Vai lá. Posso dar um beijo? Dá o que quiser. Me dá de cinquenta aí. Me dá de cinquenta que a minha acabou. Obrigada, obrigada. Que amor, hein? Deixa eu te ver. Quero tomar. Não, muito obrigado. Não, não, não. Me dá nota de cinquenta. Estou. Leva cinquenta. Tchau. Deixa eu ver agora. Quem está? Como é que está? Oito a zero só, por enquanto. Oito a zero. Deixa eu ver agora. Quem é? Quem está tirando? Maísa, atira. Vamos lá, Maísa, atira. Quero ver se você vai. Nossa, Maísa. Ela falou gravador, né? Falou gravador. Aqui, ó. Você confia em que você vê. Eletrônico, espião, voz. Gravador. Ok. Deixa eu ver agora você. Toma, Silvio. Você está com oito pontos só. Ela que tirou? Falando dez pontos. Operário. Operário. Câmera. Hã? Operário. Câmera. 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 Operário de câmera. Operário de câmera. Cameraman. Agora. Nani People. Sim. Operário. Celebridade. Operário, celebridade. Certo. Que paradoxo, né? Operário, celebridade. O que é paradoxo? É, uma boa pergunta. Invertido. Ah, sim. Contraposto. Ah, sim. O que é contraposto? Ao contrário. Ao contrário. Extremos. É. Operário, celebridade. Paralelo. Operário, celebridade. Presidente Lula. Aê, Lula. Aê, acertou. Lula. Lula. Passou na tua frente, né? Nove pontos. Eu pensei que fosse um pume. Passou na tua frente. Você sempre anda com leque? Sempre. Quantos leques você tem? Tira. Ah, eu tenho vários. Nani People. Tira você, Nani. Eu. Na frente, se o auditório... Não, não, não. Se o auditório ganhar... Olha a avião, é louca. A louca. Eu vou jogar dez aviõezinhos para o auditório. Se a Maísa ganhar, o lado direito recebe cinco aviõezinhos. E se a Nani People ganhar, o lado esquerdo recebe cinco aviõezinhos. Nani People, valendo dez pontos... Sim. Valendo dez pontos, Mickey. Disney. Não. Ufa. Eu ouvi um pão, Indy. Valendo nove pontos. Mickey, Pateta. Três mosqueteiros. Hã? Fala, não ouvi. Três mosqueteiros. Nani People, valendo. Oito pontos. Mickey, Pateta, autor. Walt Disney. Aê, Walt Disney. Aê, legal. Passou na sua frente. Aliás, quero dar só uma sugestão para a Maísa. Se você ir na Disney, você pode marcar na sua agência. Vá tomar café com a Cinderela. Café da manhã. Você marca daqui, você vai tomar café com ela. É encantador, é lindo. Fica na Disney. Na Disney. Tomar café com a Cinderela. É legal. Fica na Disney. É lindo. Aí, olha, sabe quando eu tinha três anos? Ô, tira. O meu aniversário foi na Cinderela e eu não gostava de azul. Aí, meu vestido, falei para o meu vestido ser rosa. Tá perdendo, você tá perdendo. Dezessete para ela, oito para você. Dezessete para ela, oito para você. Você é uma perdedora. Valendo dez pontos. Maria Antonieta. Jesus. Maria Antonieta? Maria Antonieta. Não faz a mínima ideia. Não faz a mínima ideia. Não faz a mínima ideia. Nanny People. Maria Antonieta, França. Tem duas alternativas. Não, é uma só. Guilhotina? Aê, guilhotina. Aê, aí. Olha só. Porque Maria Antonieta foi rainha da França. Ela foi guilhotinada. O que é guilhotinada? Perdeu a cabeça. Cortaram a cabeça dela. Porque teve a revolução francesa, você vai estudar, né? Vai estudar, vai estudar. Você vai estudar o quê? Vai, vai se preparar. O povo pediu o poder, o povo tá muito pobre e aí pediu pra tomar o lugar. É, aqui não é lugar de... Não é da Projeto Minerva, nem TV Cultura. Maria Antonieta, França e cabeça, tá? Perdeu, perdeu. Ela tá perdendo pra vinte e seis a oito. Bem, vai levar um banho. Antigamente as pessoas eram decretadas. Vai levar um banho hoje. Au, que doido. Vai. Nanny People, vai levar um banho hoje. Vai levar um... Vai perder pra ela. Eu vou perder. Vai perder, vai. Valendo dez pontos. Dez pontos é... Moisés. Dez mandamentos. Ganhou de novo. Aí! Ganhou de novo. Olha só. Trinta e seis a oito, olha aí. Podia ser mais vermelho, né? Podia ser mais vermelho. E dez mandamentos. Nanny People, você é uma inteligente. Não, intuição. Intuição feminina. Muito bem. Trinta e seis a oito. Pode ser que você ainda empate. Vamos ver. Tira, Maísa. Vamos ver. Vamos lá. Pode ser que você ainda se aproxime até ganhe dela. Vamos ver. Vamos ver se você vai hoje se... Vai se... Vai se... Vai se... Vai passar na frente dela. Vai se recuperar. Não vai, não. Baixos. Não. Nem imagina. Nanny People. Baixos. Cento e oitenta. Jesus. Baixos cento e oitenta. Baixos cento e oitenta. Como diz a Nanny People, paradoxo. Baixos cento e oitenta. Cento e oitenta grau. Baixos cento e oitenta. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Baixos cento e oitenta grau. No Rio tem cento e oitenta baixos. Vamos lá. Cento e oitenta. Baixos. Baixos. Cento e oitenta. Luiz Gonzaga. Música. Não é do teu tempo. Não é. Luiz Gonzaga. Quem sabe. Vale cinquenta. Vai, 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 vai. Vai, meu bem. Vai. Vamos lá. Quero ver se você acerta. Acordeon. Não. Não tá aqui. É quase isso. Vai, quem sabe. Vai, vai, vai. Quero ver. Não, não. Você não. Vai. Sanfona. Aí, vem pra cá. Sanfona vem pra cá. Augusta. Você toca sanfona? Você toca sanfona? Não, Augusta. Cordeon. Cordeon? Cordeon. É legal? É. É muito. Tá bom. Metida. Quando eu falo que ela é metida, ela não acredita. É 36 a 8. A hoje ela vai perder feio. Vai, Nani People. Vamos lá, vamos lá, Maísa. Vai, Nani People. Quero ver. Que bom. Ela tá jogando. Valendo 10 pontos, Nani People. Dá uma surra nela pra ela prender. Não. 18. 18? Vai perder de novo. Eu? 18. Ela tá... Ela hoje você tá com sorte. Mais que ela. 18... 18... Uau. 18... Serviço Militar? Não. Maísa. Não. Presta atenção. Ela não vai acertar. Ela vai ganhar de você. 18 buracos. Sinuca? Sinuca. Não. Buraco? Não. Já falou uma vez. Sinuca. Não. Buraco. Vai, Mami. Não. Já falou. O que valeu foi a primeira. Não. Buraco. Nani People. 18 buracos. Tacos. Golfe. Aí, golpe. Aí, golpe. Mas essa veio de bandeja, né? Essa veio de bandeja. Na bandejinha. 44 a 8. Tira, Maísa. Tá com sorte também. Tá com sorte. É, hoje você vai sair daqui com 100 reais. 100 reais? É. Não vai ganhar nada hoje. Vamos lá. Acho demais. Por enquanto tá com 80 só. Tá com 80 só. Olha lá. 8 pontos. Tá jogando mal hoje. Tá sem sorte. Muito mal. Vai perder de novo. Que pena. Tamancos. Salto alto. Hã? Salto alto. Tamancos. 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 Porque ele que a gente usa. Tamancos. Eu posso esquecer que eu faço... Falto alto. Não. Você falou o quê? Tamancos é a mesma coisa que salto alto. Tamancos. Qual é a sua resposta? Chinelo. Chinelo. Vamos lá. Nani People. Tamancos. Europa. Europa? É. Europa. O que é o contrário que eu tava pensando agora? Tamancos. Europa. Eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver. Mas Carmen Miranda. Carmen Miranda. É porque você é Portugal. Carmen Miranda. Quero ver você. O Exibida. O que é que a Bahiana tem? O Exibida. Presta atenção, Exibida. O que é que a Bahiana tem? Preste atenção. Tamancos. Europa. Moinhos. Trigo. Hã? Não. Quem sabe no auditório. Vamos lá. Valendo 50. Não vai cair, meu bem. Vai devagar. Holanda. Vem pra cá. Ih, a Holanda. Vem pra cá. Que bem, Holanda. Vem pra cá. Auditório com 30. E, Lene. A minha mãe chama Gislaine. Vai embora. Vai embora. Ela tá enrolando. Vai embora. Verdeu hoje. Perdeu mesmo, hein? Nanny People fez muito. Faz tempo que ela não perde nesse programa. Faz tempo. Faz muito tempo que ela não perde. Se não ao lado vai ser muito óbvio. Vai indo. Não, é ela. É a Nanny People. Nanny People. Pode dar esse. Dá, dá, dá pra... Aí, deixa eu ver. Valendo 10 pontos, Nanny People. Vai dar um banho nela. Mar. 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 Tubarão. Tá com sorte ela, hein? A Nanny hoje, tá com sorte. A gente jogar bem, tá com sorte. Vamos lá. Vê se você... Mar. Não, não vai ganhar. Mar crustáceo. 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 Mar. Por enquanto, o auditório com 30. O rapaz do auditório passa na frente. Ou é ciria ou é lula. Você tem que falar uma coisa só. Mar crustáceo. Aquele bichinho redondinho, sabe? Não sei. Você que tem que saber. Não sou eu. Não é... É tipo um caracol. Não tem nada com isso. Mar crustáceo. Qual é a sua resposta? Tipo um caracolzinho. Eu queria... Mas qual é a sua resposta? Lembrei. Qual é a sua resposta? Seri. Seri. Errei. Are people. Mar crustáceo... Paradoxo. Aprendou a palavra não, amor. Mar crustáceo ré. Ré? Ré. Nossa. Olha, olha quanta gente levantou. Olha, quanta gente levantou. Mar crustáceo. É, é, é... Caranguejo. Aê, caranguejo. Aí, aí, caranguejo. Mas caranguejo não vai de ladinho? Sei lá. Tem que perguntar pra ele. É, Maísa. Caranguejo é assim. De ladinha, é. Maísa. Vai, Maísa. Uma das duas. Qual que você quer? Eu quero essa daqui. Tomando um banho hoje. 52 a 8. Parabéns, né? Só de iniciante. Parabéns mesmo. Só de iniciante. Eu tô honrada de perder. Eu tô honrada de conseguir. Pra tirar essa máscara que você tem. Tirei. Posso tirar a sua agora? Vai que vai estragar o rosto, tá? Posso continuar? Daí você não vai poder... Daí você vai ter que ir na... Na... Santa... Qual é o nome da sua casa lá? De igreja? Sua igreja católica? Nossa Senhora da Plástica. Nossa Senhora da Plástica. Eu te aguardo lá. Pode ficar tranquila. Eu vou muito lá. O pastor Pedro te aguarda lá. Não vai demorar muito, não. Posso lá? Agora, massa. Dez pontos. Massa. Macarrona. Macarrão. Trinta pontos. Vai perder. Não, tá com cinquenta e dois. Não vai não. Olha, olha. Não vai ganhar mais de você. Massa doce de leite. Ai, que feliz. Massa doce de leite. Massa doce de leite. Amo doce de leite. Massa doce de leite. Carboidrato. Hã? Carboidrato. Carboidrato. Onde é que ela roubou esse carboidrato? Massa doce de leite. Tem carboidrato. Ela quando perde, ela já entrega os pontos. Ela não é lutadora. Já vi que ela não tem, ela não tem, ela não tem punch. Ela desiste. Eu tenho punch. Quem tem nada, quando você começa a perder, você já desiste. Vamos lá. Eu não desisto. Massa. Machucou o nariz. Doce de leite. Cilindro ou rolo. Olha, enquanto a gente levanta, olha lá. Cilindro ou rolo. Tanto faz. Ai, ai, ai. O que é rolo? A rolo de macarrão? Não sei. Massa, doce de leite, cilindro ou rolo. Tanto faz. É a mesma coisa. Cilindro ou rolo. Ou é rocambole ou é bolo. Aê, rocambole. Aê, rocambole. Aê, cortou na sorte. O que é isso? Então, rocambole não é massa? Ai, que legal. Não é massa? É. Não tem doce de leite? É verdade. Não é um cilindro? É. Então, por que que tá admirada aí? Conseguiu fazer com o doce? Tá levando um banho e ainda fica aí. Ainda fica aí. Tô dando risada. Valeu, professora de geometria. Nani People. Sim. Um beijo, Fátima. E Eliette? Nani People, valendo 10 pontos. Cavalos. Tá com sorte, ela. Realmente, ela joga bem, mas tá com sorte. Cavalos. Jockey. Não. Jockey Club. Olha, presta atenção, Maísa, perdedora. Quando você começa a perder, você não liga mais. Mas presta atenção. Essa aí tá na cara pra você ganhar. Cavalos Música. Tem certeza que tá na cara pra mim ganhar? Tá. Cavalos Música. Cavalos Música. Eu conheço? Claro que você conhece. Country. Hã? Country. Hã? Country. 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 É o country. 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 É o country. Sertanejo. Country. Country. Que coisa é fresca, não? É sertanejo. Quem vai se aguentar com 16, com 15 anos? Não, não é sertanejo. 15 anos. Ninguém vai se aguentar. Vamos lá, ganha uma doença. Vê essa, não vai. Ela vai mudar. Vai, não. Sertanejo. Cavalos Música Parque. Olha lá quantas pessoas levantaram, olha lá. Olha lá quantas pessoas levantaram. Rodei. 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 Não. Pode falar? Não. Ípica. Hã? É Ípica. Ah, mas agora não vale. Como é que é? Ípica. Ípica. Que pena. Ganhou. Ganhou. Não ganhou. Realmente, vou te dar. Leva só 20. Obrigada. Tá. Fala você, bebê. Carrossel. Aí vem pra cá. Ih, carrossel. 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 Muito. Lindo. Olhos, lindo. 100%. Leva 50. Volta pro seu lugar. Eu levei 20. Eu levei 20. Muito bem. Carrossel. Auditório não ganhou. 2 mil pra você. Você ganhou só 16 pontos. 2 mil pra mim? 2 mil pra você. 16 pontos. E 160 pra mim? Só 16. 100. Com mais 20, né? É. E com mais 20, 40. E mais 20, ó. Aí, 120, 140, 160. Só mais duas. Não, 160 só já. Não, essa não vale. Não, isso aí não tá pra descontar. Não, é 160 só. Não perturba. Você ganhou 2 mil reais. 2 mil. Falta um, nem cedo. Você ganhou 16 pontos. 160. 1. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ganhou 2 mil reais. Obrigada. Outra derrota. Na próxima semana, quando eu tiver tempo, chamo você pra você perder de novo. Entendeu? 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 Quem é que eu vou chamar? Tudo é.